O presidente Jair Bolsonaro agora chama uma coletiva na imprensa para falar da crise na Venezuela. Devia falar da crise do Brasil, que além da gasolina a R$ 5,00, estamos com desemprego de 12,7%, que aumentou no governo dele. Já chegamos a quase 14 milhões de desempregados. A inflação este mês foi das inflações maiores que o Brasil já teve. Cuidado com a Argentina, porque aumentando o preço da gasolina, do diesel, você gera a inflação exatamente onde não podia, que é no preço daquilo que nós precisamos de consumir, alimentos e produtos essenciais. A inflação chegou agora a 0,72%. A subutilização de emprego no Brasil está a 25% da mão de obra. O dólar bateu na casa de R$ 4,00. O governo anunciando o corte de cisternas no semiárido. E anuncia agora um corte nas universidades de 20% do recurso que iria para a universidade. Em algumas que ele quer combater do ponto de vista ideológico, foi maior o corte, como bem lembrou a nossa deputada Érica Cocais, de 30% na UNB. E ele ameaça ideologicamente paralisar as universidades que não concordem com mais um maluco que ele colocou no Ministério da Educação. O segundo maluco do Ministério da Educação. Depois acha ruim que o presidente Lula, o mais querido de toda a história do Brasil, se refira ao governo Bolsonaro como um bando de malucos. E mais este maluco na educação agora faz algo inconstitucional e anuncia que ele fará um corte dependendo do que ele acha da linha ideológica de uma universidade. Ora, pessoal, esse é o governo Bolsonaro que quer discutir a crise na Venezuela, mas que temos um apagão na educação. O governador de Minas, anunciando uma crise financeira já sabida, vai cortar agora mais da metade das escolas que nós temos em Minas, de educação integral, imagina, deputadas e deputadas. Serão milhares de crianças que têm ido à escola muito novamente para se alimentar, porque a fome está voltando ao Brasil com esta política recessiva e ele corta a possibilidade dessas crianças estudarem em tempo integral. Serão oito a nove mil professores, professores e trabalhadores de educação demitidos. Ou seja, nós vivemos o apagão da educação no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro, nosso colega deputado, foi lá na fronteira da Venezuela comemorar um golpe fracassado. Vai voltar com mais esse mico, gritando que é um mito. Acredite quem quiser. Mas o que a gente assiste no governo Bolsonaro é vergonha atrás de vergonha. Onde estão os médicos do programa Mais Médicos? A culpa não era dos cubanos que tinham que sair? E agora que os cubanos não estão aí? Qual o programa para o Mais Médicos? Nenhum? É menos médico? Que se dane o povo por causa da ideologia bolsonarista reacionária? Não precisa de saúde pública? Ele não passa fome? Os da família dele também não? Estão todos empregados em geral no parlamento? Muitos como Laranja? Para eles tanto faz. Mas como fica o povo que não tem acesso mais a programas como Mais Médicos, a educação pública, a fome que está voltando no Brasil, a inflação que está retornando especialmente de alimento, aos agricultores familiares que têm perdido também a sua condição de acessar ao Pronaf. Os programas sociais vão se acabando. É como Bolsonaro disse, ele veio para desconstruir. Bolsonaro está desconstruindo o Brasil em 100 dias e chama uma reunião do Ministério para discutir a crise na Venezuela. A crise na Venezuela existe do boicote norte-americano e de Trump, que virou agora o patrão no Brasil também a ditar as normas. Daqui a poucos dias, a continuar nesse ritmo, nós estaremos de novo de joelhos perante o Fundo Monetário Internacional. Coisa que Lula nos honrou e retirou daqui essa subserviência ao governo norte-americano. Está tudo para ser vendido. Petrobras e Paulo Guedes dizem que já estão fazendo isso. E, para terminar, o governo Bolsonaro só tem uma solução para o Brasil, acabar com as aposentadorias. Eu vou acabar com a aposentadoria dos brasileiros e o Brasil vai voltar a ter emprego. Mentira! Quem falou isso foi o Rogério Marinho, o mesmo que está cuidando agora do fim da aposentadoria, quando cuidou do fim dos direitos dos trabalhadores na tal reforma trabalhista. Quantos empregos foram gerados com a tal reforma trabalhista? Nenhum emprego. O Brasil hoje é um país de quase 14 milhões de desempregados. A reforma trabalhista foi uma balela. Ela julgou o Brasil mais recessão econômica, assim como essa maldita reforma da Previdência, se fosse aprovada, levaria também o Brasil a mais recessão. Porque é menos dinheiro na mão do povo, na mão dos pobres, na mão dos trabalhadores. É dinheiro que não circula. É dinheiro que fica com os banqueiros para especulação em bolsa de valores. Isso leva a recessão econômica a aprofundar no Brasil. Imagine os pequenos municípios sem o dinheiro da Previdência Pública, sem os assalariados, sem os idosos, terem o que gastar, o que serão desses municípios. A recessão econômica de Paulo Guedes e Bolsonaro não é a solução para nada. Ainda bem que Eduardo Bolsonaro vai voltar passando o mico do golpe que ele quis fazer parte lá na Venezuela. E o Bolsonaro agora, haver navios, podia pelo menos dar o braço a torcer e começar no Brasil a cuidar do nosso povo. Este bando de malucos não pode continuar gerando o Brasil através da recessão econômica. O povo brasileiro amanhã, no 1º de maio, dia do trabalhador, não tem nada a comemorar com o Bolsonaro. Por isso ele cai nas pesquisas rapidamente e sairá do governo do Brasil como um fracasso. É o que ele é. Obrigado. Obrigado.